Fala, meu povo galerístico! Hoje eu estou aqui para falar uma coisa rápida, né? E muita gente vê mais coisas que eu coloco aqui do que em outros lugares, e muitas vezes em outros lugares, o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente tem, o recado passa batido, tá? Então é um vídeo rápido, eu só quero pedir a você, caso você tenha o meu contato no WhatsApp, ou você tenha contato comigo em outras redes sociais, claro que eu vou entender que se você tem um perfil no Facebook, no Instagram, onde quer que seja, você coloca o que você quer. Mas a partir do momento que você manda mensagem para mim no meu WhatsApp com alguma coisa que eu não compactuo, então eu me sinto no direito de pedir para que você não faça isso. Só que eu tenho pedido e não tenho tido o resultado que eu esperava. Eu digo isso por quê? Talvez você que esteja vendo esse vídeo não tenha culpa do que eu estou falando, mas eu estou falando, talvez, não sei, se você quiser deixar aí o seu comentário e falar sobre o assunto. É muita gente mandando para mim mensagens desejando a morte, sei lá, tudo de mal aconteça com o Bolsonaro. Não vou dizer para vocês que eu morro de amores por ele, entendo os defeitos, entendo também as qualidades. Mas ninguém pode desejar alguma coisa de ruim para alguém pelo fato de a pessoa acreditar ou não em determinada coisa, pelo fato de ele ter dito ou não determinada coisa, pelo fato de ele ter desejado ou não determinada coisa para alguém, como é o que muitos dizem das coisas que ele falou. Se ele falou, se ele está certo, se ele está errado, isso, para mim ou para você, tinha que pouco importar nessa situação onde ele pegou aí essa doença e possivelmente corre um sério risco de morte, né, porque a doença realmente é perigosa. Mas, independentemente do que ele falou, do que ele pensou, do como ele agiu, isso não cabe a nós julgá-lo e desejar um mal para ele nesse sentido. Até porque eu acredito que se a gente deseja um mal para alguém, esse mal pode até afetar esse alguém, mas com certeza o maior afetado seremos nós onde esse mal, porque ele vai bater em algum lugar e vai refletir para quem o enviou para onde quer que seja. Então, eu gostaria de pedir, se você tem o meu contato e você costuma enviar esse tipo de mensagem, não envie essa mensagem para mim porque eu não vou gostar. Eu não vou te bloquear, não costumo fazer isso, né, porque eu gosto de dar várias chances para as pessoas, mas eu gostaria de pedir encarecidamente que você não me enviasse esse tipo de mensagem nesse caso específico ou mensagens com esse tipo de teor, independentemente do caso que seja, porque eu não concordo com essas coisas que são feitas ou ditas. Claro, desejar que uma pessoa vá para a cadeia e pague por alguns erros cometidos, isso é uma coisa normal porque, no que diz respeito à nossa lei, a lei dos homens, a pessoa tem que pagar aqui alguns erros cometidos, principalmente se esteve fora da lei em algum momento. Mas o ponto de desejar o mal que pode custar a vida de uma pessoa desse tipo de pensamento, eu não compactuo. Muito obrigado você que viu o vídeo até agora, espero que você entenda a minha posição, se você tem uma posição igual e quiser deixar nos comentários, a gente pode discutir isso daí, mas era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado você que me acompanha até agora e até um próximo vídeo em caráter normal aqui no canal do Dr. Gore. Muito obrigado e até mais.